Ela já falou pra mim que não quer o meu amor Eu não sei mais o que faço, eu não sei pra onde eu vou Sofrendo por amor, hoje eu vou dormir na rua Sofrendo por amor, hoje eu vou dormir na rua Doente de amor, o gole remenho na vida noturna Ainda louco, mamade aqui na zona cedo Doente de amor, o gole remenho na vida noturna